E o Grêmio conseguiu passar para as oitavas de finais, depois de começar perdendo os dois primeiros jogos para o The Strongs e o Ashpato em casa. Depois veio o Estudiantes, na bacia das almas, com um jogador a menos, conseguiu ganhar lá na Argentina. Depois veio as enchentes, todo mundo achava que ele ia ser eliminado e conseguiu provar que é o Imortal. E no Chile, com tempestade ciclônica, era a previsão lá no Chile, muita chuva e conseguiu um resultado excelente. Mas levou sorte também, porque no final foi bastante pressionado, só que o campo molhado, estava difícil correr a bola, foi no sufoco. Mas conseguiu, está aí mais uma batalha na história gremista. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao RBS TV Rio Grande do Sul. Vamos ao vídeo. Tarde! Oi gente, muito boa tarde! Opa, o que rolou aí? Bom, tarde muito especial para os gremistas. Que estão tranquilos, afinal vão ter oitavas de final da Libertadores pela frente. É isso mesmo! A Alice do passado apareceu porque o Grêmio viveu algo parecido em 2013 contra o mesmo Ashpato. É isso! De novo, o Grêmio está classificado para os mata-matas em uma noite como mesmo, Alice. Vamos combinar. Foi emoção. Foi emoção mesmo! Até o apito final. Um jogo de Copa Libertadores em uma noite típica de Libertadores. Muita chuva na hora do jogo. E muito frio, Alice. Frio. Muito frio. Então, eu vou comentar o meu corpo, eu vou ter que terminar no frio, olha a hora que... Vento, chuva. Muita chuva. A gente saca a força, mas não tem nem. O que formou poças d'água. Campo completamente embarrado, marcado nos uniformes dos jogadores. Tudo isso a milhares de quilômetros de casa. É um momento difícil, como já falei para vocês. Principalmente, nós estamos fora de Porto Alegre há muitos dias. Longe de nossos familiares, longe de nossos amigos, longe de nossa... Enfim, é aquilo que a gente costuma fazer no dia a dia. Por isso, eu não vou cansar de elogiar meu grupo. Acho que o meu grupo está dando essa resposta nos treinamentos. E principalmente dentro dos jogos, porque o momento é difícil. Para o Natan Fernandes, faltou até estômago para seguir. gripado, teve uma indisposição. Mas já avisou pelas redes sociais que está tudo bem. Mas, vamos combinar. É justamente nesse tipo de noite que o Grêmio parece se sentir ainda mais à vontade. Diego Costa está libertando o Grêmio agora para lutar por próximas fases, novos objetivos na Libertadores da América. Mas isso é o Grêmio. Mas isso é o Grêmio. Acho que agora nós que chegamos, estamos nos justificando muito com o clube. E, bom, creio que é maravilhoso. No acanhado estádio Cato do Ashipato, de capacidade para 10 mil torcedores, o Grêmio entrava em campo para definir o seu futuro na Libertadores. E uma luta entre a classificação e a eliminação. Nós sabemos que é um jogo praticamente muito difícil. O abraço do Galdino na trave mostrava que ela também seria uma adversária. O campo esteve bom, esteve seco. O Grêmio jogou bem, criou as oportunidades. Fizemos o gol. Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Infelizmente, não saiu o segundo gol. Pepe, o próprio Galdino e Soteldo, que o digam. Vai fazer, bateu no canto, no poste! Os três acertaram a trave no primeiro tempo. O Ashipato incomodou bastante. Só que nessa, o Marquezine se mostrou presente. Defesas necessárias para salvar o Grêmio. Mas, inclusive, para quem foi destaque do jogo... Um outro personagem também entrou para atrapalhar as coisas. Muita chuva no jogo e muito frio. A chuva que tanto fez a gente sofrer no estado no mês passado, estava ali, em quase todo o jogo no Chile. O que deixou a partida ainda mais complicada. Jogou de acordo com o que o jogo estava exigindo. E a gente, de fato, não tinha mais como brincar. Porque a bola estava parando muito. E a gente foi para a guerra, a gente foi para a duelar. E a gente conseguiu, graças a Deus, essa vitória. Aí, precisou o Grêmio... Ser Grêmio? Passar por mais essa batalha. Mas isso é Grêmio. Aliás, antes mesmo de tudo isso que a gente contou até agora acontecer, foi que o Diego Costa apareceu para fazer o gol da vitória. O Diego Costa! Gol! Bastaram somente cinco minutos de bola rolando para o Grêmio escrever mais um capítulo na história da Libertadores. É o Libertadores, né? Um jogo que se não dá para jogar, joga. Se não dá para jogar, tem que ganhar de qualquer jeito. E com toda essa chuva, vento, situações improváveis e prováveis, até uma dificuldade para gravar o que a gente está falando agora, que o Grêmio conseguiu aquilo que parecia improvável semanas atrás. Uma vaga às oitavas de final da Libertadores da América. E o cenário, ele pode melhorar ainda mais. No sábado, contra o Estudiantes, se vencer a partida, termina como líder do Grupo C. Se o Grêmio ficar em primeiro no grupo, pega o Penharol do Uruguai nas oitavas. Em caso de segunda colocação, aí o Fluminense será o adversário na próxima fase. Carregando a bandeira do Rio Grande do Sul nas costas. Mostrar para todo o continente o quanto se pode passar pelas adversidades. Encarar de frente os desafios? Assim foi a noite do Grêmio. E está aí, se o Grêmio passar em primeiro lugar, se ganhar do Estudiantes em Curitiba sábado, se ganhar, pega o Penharol do Uruguai. Se perder, pega o Fluminense em segundo lugar. Se ganhar, passar em primeiro, pega o Flamengo nas quartas de final. Se perder, ficar em segundo, pega o Fluminense. E depois, se passar, pega o Atlético Mineiro. Não tem escapatória. Vai, se quiser ser campeão, vai ter que passar por esses grandes clubes. Boa sorte ao Grêmio. Boa sorte ao Grêmio. Até o próximo vídeo.